O final do carnaval marca uma data importante para os católicos, que é a quaresma. A repórter Paula Farias acompanhou a primeira missa desse ciclo tão importante. Muitos fiéis acordaram cedo para acompanhar a missa de cinzas. A data marca o início da quaresma, tempo de preparação interior para celebrar a Páscoa. No mosteiro de São Bento, no centro de João Pessoa, a missa foi presidida pelo Monsenhor Robson. Todos os anos nós queimamos os ramos abençoados no Domingo de Ramos e guardamos para o ano seguinte serem queimados. E esta cinza provém daqueles ramos do Domingo de Ramos. Nós utilizamos na liturgia da quarta-feira santa. Com o sinal da cruz, os fiéis receberam as cinzas, que representam arrependimento, penitência e fragilidade da vida humana. Todo católico que é participante, praticante, deve realmente louvar mais ainda a palavra do Senhor, que é viver a palavra. Para mim é muito importante o significado, portanto, demonstra a morte e ressurreição de Cristo. O início da quaresma também marca o lançamento da campanha da Fraternidade 2020. Neste ano, o tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Isso foi uma criação da CNBB muito importante para dar uma temática única para todo o nosso episcopado, todas as nossas arquidioceses e dioceses, e refletirmos sobre uma realidade do nosso povo, do povo de Deus. A Criatória e Vida, Dom e Compromisso. A Criatória e Vida, Dom e Compromisso. A CIDADE NO BRASIL